Música 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 Moon anyways Felipe, ela não cae com meu họado craft música 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 Não quer mais outro? Se você não quiser mais, deixa um... A primeira vez. Vai lá pra baixo, né? Por que ele é mais bonito que a outra? Vai lá embaixo? Ah, eu vou pegar ela... Aí a Maria... Ela ia pegar, achei a gente que queria mais. O que? E eu fui um pouquinho. Sabia! Por que eu fui até lá e eu... E eu fui até aqui, né? Ah, eu vou falar com os guris, porque tá muito cansado. Não, Júlia, hein, linda? Olha, linda aí! Não, Júlia! Não, Júlia! Não, Júlia! Não, Júlia!